Música Ora boas pessoal, mais um Corridinho GTA Temos aqui a fucking crazy Pela miniatura pessoal é mesmo uma fucking crazy É mesmo pessoal Ora vamos lá ver se eu os consigo apostar Ah consigo, apostou aqui 1000, 1000 Pode ser 1000 Lico o nosso creau Quem é que está aqui? Está o Maui 2009 e o Mr. Seba Isto tem um impacto de sério mano Isto foi dos ilhos E por acaso não lembro Tive vindo dos ilhos, aquele em vez bem vai desentor Não, eles já sabem também o truque Oh manhosos Oh maricas Mas Desbordalhar todo Agora não devias conseguir subir ai Por causa das moscas Oh gente Não precisa mais só uma volta Só pôs uma volta Eu devia-te conseguir subir E vocês não Quero só ser um lindo Olha eu a subir Olha eu a subir Oh yes Já se lixaram então Voltaste nem? Rapaz É o karma O karma é lixar Confia em Eu não tenho trabalhado o karma Nem imaginas Mas Oh oh Que lindo Epa Olha para ele Armado em campeão Oh oh Para ele armado em campeão Estás a querer ir para lá abaixo outra vez? Estás a querer? Não tem mais Não tem mais de truque O certo é que eles ligam o vax Não estava tramado contigo Que armado em que era para a de correr Ah Que coisa de viagem Grape de um tiro Ai porra que ele agora sabe Ai 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 Eu spawno já Eu já a spawnar aqui Já para baixo Vamos lá Vamos lá Dei legais Mas o pior é que o outro O outro está a subir aí Ai que caraças Parece um pato cheio E é um maninho Haha Lixaste um maninho Haha Querias me lixar e que eu vais lixando Ah põe Eu caro Eu aceito Carme é lixado mano Olhem-me para isto Ahhhh Bora lá Dá-lhe gancho Haha Hehehe Easy Easy peasy lemon squeezy A breve É Até merece a gente terminar de ré pessoal Epá Não é preciso andar assim E fazer cavalinho Até vamos terminar de ré Epá Capinho cá Está espantivado Por causa de vocês Oh 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 Olha ali Olha lá para ela Olha ali Até vamos assim Oh 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 Olha para ela Olha para ela Epá Não queria terminar Hahaha E aí a man Foi muito fixe Esta corrida foi muito bacana Queriam-me só lixar Queriam-me mandar para baixo E lixaram-se Só que agora é que se chegaram lá assim Antes de lá ver o outro Quer ver o outro Por que me dava só a querer lixar Apenas de e-mail Hum Ah muita viste Só um cordial para ele Não sei como é que ele caiu Sozinho E depois voltou lá para trás Quando a gente chegarmos Lá o último cheque Não faço a mínima ideia Como é que ele caiu Oh Queres ver vai sair da pista Ah já está aí a chegar aqui Abre ele Pão Vamos lá aqui um bocadinho Acaba Ah ah Pode ser assim Abre ele 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 É era essa uma opção Espero que tenham gostado desta crazy race Espero que tenham gostado Foi uma corrida mesmo crazy Não se esqueçam, likezinho, ensina os favoritos, comentário, é tudo pessoal, fui!